E aqui o assunto não para, tem informação, tem comida, é balanço de sábado, é do jeitinho que você gosta. Vamos para a primeira receita do dia? É o chefe Guga Rocha que vai trazer para a gente. E o Guga, você provavelmente já viu, viu? Ele está sempre aqui na programação da Record TV. E além de chefe de cozinha, você sabia que ele é pesquisador, é escritor e também, claro, apresentador de televisão. E com experiências em mais de 50 países, ele sempre está naquela mistura, sabe? Das técnicas que ele aprendeu com os chefes renomados por todo mundo, por onde ele vai passando, pelos sabores. Junto com a cultura do brasileiro, tem coisa melhor, a gente vai aproveitando tudo isso. E com estilo de cozinha único, por isso que ele é conhecido pela cozinha tropicalista. Vamos então juntos ao saboroso ossobuco de carne de cordeiro. O ossobuco, meu Deus, esqueci como é que é. Dá só uma olhada então com batatas rústicas. Hum, é de água na boca, hein, minha gente? Vamos acompanhar. Olha que coisa mais linda que está a receita de hoje. Olha isso, e essas batatinhas? Ossobuco de cordeiro com batatas rústicas. Receita imperdível e deliciosa de hoje. Vamos nessa? Não se desespere, não tem cordeiro na sua região, não tem problema, pode ser ossobuco bovino também. O que é ossobuco, né? Você está se perguntando aí. Ossobuco é um corte da perna traseira do animal. A gente aqui não come um músculo na sopa? Exatamente, é um músculo só que cortado horizontalmente. Então ele vem com um pedaço de osso. Daí o seu nome italiano, ossobuco, o que quer dizer? Buraco do osso. Sabe? No ossobuco bovino fica aquele tutano, a minha boca enche de água toda vez, eu sou muito guloso. Mas vamos lá. Primeira coisa, ossobuco de cordeiro, barbante, vou mostrar por que tem barbante aqui, qual que é a dessa técnica. Farinha de trigo, que eu já vou temperar essa farinha de trigo com sal e pimenta do reino, porque quando a gente passar o nosso ossobuco na farinha, a farinha também tem sabor. Vou picar uma cebola e também três tomates em cubo. Não precisa retirar a polpa do tomate, eu acho a polpa do tomate saborosíssima e na semente, principalmente para os homens que estão nos acompanhando aí, semente do tomate é muito rica em licopeno, que para o homem é muito bom, que evita uma série de doenças aí. Vou cortar também as cenouras, tá? Aqui eu tenho quatro cenouras pequenas, pode pegar duas cenouras grandes, tranquilo. E vou simplesmente cortar elas em rodelinhas, sem mistério nenhum. Show de bola, já temos aqui, isso aqui será a nossa base de sabor, tá? Cebola e alho, tomate e cenoura. Então vamos deixar isso aqui reservadinho. E agora eu vou mostrar para vocês a técnica muito legal de amarração desse ossobuco de cordeiro. Por quê? Porque às vezes quando você prepara o ossobuco, ele se abre inteiro. E a gente não quer que ele fique juntinho, super macio, se desfazendo, mas juntinho para ter uma apresentação mais bonita, né? Vamos lá. Vou pegar aqui os ossobuco, o barbante, isso aqui é um barbante culinário, tá? Barbante específico para alimento, específico para comida. A gente vai simplesmente amarrar, ó, a gente vai amarrar em volta aqui, ó, passando o barbante. Eu gosto de dar duas voltas, tá? Amarrando apertadinho para que ele fique assim, bem bonitinho. Você vai ver que no final da cocção, ele fica mais na apresentação mais bonita mesmo, tá? Prontíssimo, corta as pontinhas, o excesso aqui. E a gente tem nosso ossobuco amarrado, fica super bonito e muito prático. Nosso ossobuco tá super bem amarrado, vou temperar já aqui, ó, o pimenta do reino, dos dois lados, pimenta do reino e sal. E agora eu vou passar ele na farinha dos dois lados, para que crie-se uma crostinha e depois que a gente colocar na panela, para dar uma fritada, ele depois engrossa o muro. Panela de pressão aqui, vou utilizar a panela de pressão, mas já tá bem quente, tá? Eu quero ela quente mesmo. Vou colocar um pouquinho de óleo vegetal, e você escolhe o seu óleo favorito, tá? Vou colocar aqui, ó, como tá quente. Dá pra escutar o óleo. E vamos fritar de ambos os lados o nosso ossobuco. Tranquilo, então agora a gente vai fritar dos dois lados, deixa bem douradinho. Essa caramelização é o que deixa o seu molho gostoso depois. Deixa douradinho. É o que, mim? A gente já pode começar a entrar com os outros ingredientes. Vou entrar logo aqui com cebola e alho. A cebola já deu uma douradinha. Vou colocar os outros ingredientes, tomate e cenoura. Dá uma mexidinha boa aqui. Vamos fazer agora aquele refogadinho caseiro, gostoso. Já vou acrescentar também uma colher de sopa de extrato de tomate, que vai deixar o sabor mais intensificado ainda. Vou picar umas cinco batatas e cozinhá-las na água com sal. Nossa batata começou a ferver. Conta seis minutos, desliga o fogo, retira a água e tá pronto. Agora eu vou adicionar para um pouco de perfume e também sabor, um raminho de alecrim, que vai super bem com esse tipo de carne. Fica sensacional. Vamos colocar um pouquinho de água e aí vem um truque legal que eu quero passar para vocês, que eu vou utilizar a água da cocção da batata. Por quê? Porque na água da cocção da batata já tem o próprio amido da batata e já tem um pouquinho de saia e pimenta do reino, a folha de louro. Então, mais sabor e mais textura para esse molhinho no final. Então a gente coloca a água até praticamente cobrir nossa peça de osso buco. Vou fechar essa panela de pressão e agora a gente deixa pegar pressão. Pegou pressão, começou a fazer barulhinho. Trinta minutos, tá pronto. Beleza? Nossa batata já deu seis minutos. Vou retirar essa água e a gente vai continuar a nossa deliciosa batata rústica arado. Preaquece o forno a 200 gramas. Batata devidamente escorrida, perfeita. Tem gente que gosta de pegar essa batata agora e passar num paninho para deixar bem seca. Eu aconselho se você for fritar. Como nós vamos fazer de forno, não há necessidade, tá? Então a gente pega agora a batata. Vamos colocar aqui na assadeira um pouquinho de óleo ou de azeite. Aqui eu estou utilizando óleo vegetal mesmo. Vou temperar a assadeira com sal e pimenta do reino. Gente, isso é uma coisa que eu pego sempre no pé de todo mundo que trabalha comigo, de meus alunos, de mim mesmo, que é tempero, sabor. Temperar as coisas é muito importante, tá? Então salzinho e pimenta. Agora a gente vem aqui, ó, põe nossas batatas rústicas. Perfeito. Batatinhas estão lindíssimas, ó. Passa um pouquinho elas assim no azeite, no óleo. Vou colocar também alecrim, que vai ser um tema dessa nossa culinária de hoje, porque tem alecrim aqui, tem alecrim aqui e alecrim com batata é sensacional. Então, ó, só puxa o raminho assim, coloca um pouquinho das folhas. Estão lindas nossas batatas. Agora, forno pré-aquecido a 200 graus e essa batata agora vai assar por 40 minutos. Lembrando que varia muito de forno pra forno, mas até ela ficar douradinha, deliciosa, 40 minutinhos, tá prontíssimo. Vamos que vamos. Passou o tempo de cocção, nossa panela eu já desliguei aqui, já tirei do fogo, mas lembre-se, panela de pressão, ó, continua com a pressão mesmo, depois você tira do fogo. Vamos aguardar ela perder a pressão sozinha, não coloca na pia, não faz nada disso. Aguarda, porque é o tempo ideal dela terminar a cocção da carne fora do fogo, apenas com a pressão residual que tem ali dentro, e da nossa batata ficar prontíssima. Vai ficar delicioso esse prato. Manelinha já perdeu a pressão, então, ó, agora é abrir isso aqui, que tá perfumadíssimo, delicioso. E agora a gente deixa aqui num fogo médio, simplesmente para reduzir, engrossar o molho, e já já tá pronto. Batata também tá quase pronta. Tá na hora de ir. Enquanto o nosso molinho vai reduzindo aqui, ó, já vou retirar essa maravilha de osso burco, com cuidado, com carinho, que ele tá super macio, mas como a gente utilizou o barbante, ele tá todo juntinho ainda, que é uma técnica muito legal, tenho certeza que você vai usar para todo sempre agora, hein? Então, ó, tirou aqui, simplesmente vem com a tesourinha antes de servir, e corta esse barbantezinho lateral, que você não quer ninguém comendo com barbante na sua casa, né? Agora eu vou empratar, vocês vão ver que maravilha! Nossa batatinha que tá, ó, estalando de linda! Meu Deus, olha essa batata! Saiu do fogo, já tempera um pouquinho mais, assim que sair do forno, já tempera um pouquinho mais de sal e pimenta, por quê? Porque é nessa hora agora que ela já tem um pouquinho de azeite em volta dela, que gruda o sal e a pimenta, fica bem saboroso. Vamos nessa, vamos montar o nosso prato. Hum, isso é um almoço espetacular! Dá pra servir também com uma massinha, com uma polenta, purezinha, arroz e feijão, como você quiser, realmente, prato nota 10. Faz aí que eu tenho certeza que vai ser sucesso! Até a próxima! Tchau, tchau! Boas receitas! Que delícia, minha gente! O subuco de carneiro, nessa receita toda especial, feita pelo chefe Guga Rocha, com todo estilo aí na cozinha, ingredientes gostosos brasileiros, né? Uma carne totalmente especial, mas esses ingredientes dando aquela cara que o brasileiro ama, né? E essa batata rústica com alecrimer, gente, só com alecrimer mesmo, batata rústica, né? É do jeito que a gente ama, do jeito que a gente gosta, que a gente tá acostumado nos nossos locais aqui no Brasil também, né? Que delícia, ó! Você guardou essa receita, não guardou, foi muito rápido, não deu pra pegar, não tem problema nenhum, viu? Durante essa semana você vai ter acesso a essa receita no site oficial da Record TV Paulista Combinado e também no nosso YouTube, vai tá lá pra você curtir passo a passo, rever quantas vezes você quiser e, claro, poder fazer esse prato especial, viu? Quem sabe no próximo Dia das Mães, numa data especial que tá pra chegar aí, o importante é essa parceria sempre, viu? A gente vai oferecendo muito conteúdo legal pra você e você vai usufruindo também aí na sua casa.